E vê, aumenta a saudade que eu sinto de você Então eu corro demais, sofro demais Corro demais só pra te ver, meu bem E você ainda me pede para não correr assim Meu bem, eu não suporto mais você longe de mim Por isso eu corro demais, sofro demais Corro demais só pra te ver, meu bem Se você está ao meu lado, eu só ando devagar Esqueço até de tudo, não vejo o tempo passar Mas se chega a hora de ir pra casa te levar Corro pra depressa, outro dia ver chegar Então eu corro demais, sofro demais Corro demais só pra te ver, meu bem Se você vivesse sempre ao meu lado Eu não teria motivo pra correr e devagar Eu andaria, eu não corria demais Agora corro demais, corro demais Só pra te ver, meu bem Se você vivesse sempre ao meu lado Eu não teria motivo pra correr e devagar Eu andaria, eu não corria demais Agora corro demais, corro demais Só pra te ver, meu bem 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 Meu bem, qualquer instante que eu fico sem te ver Aumenta a saudade que eu sinto de você Aumenta a saudade que eu sinto de você Então eu corro demais, sofro demais Corro demais só pra te ver, meu bem E você ainda me pede para não correr, meu bem Meu bem, eu não suporto mais Você longe de mim Por isso eu corro demais Sofro demais Corro demais só pra te ver, meu bem Se você está ao meu lado Se você está ao meu lado, eu só ando devagar Esqueço até de tudo, não vejo o tempo passar Mas se chega a hora de ir pra casa, te levar Corro pra depressa outro dia, ver chegar Então eu corro demais Sofro demais Corro demais só pra te ver, meu bem Se você vivesse sempre Se você vivesse sempre ao meu lado, eu não teria Motivo pra correr e devagar eu andaria Eu não corria demais Agora corro demais Corro demais só pra te ver, meu bem Corro demais só pra te ver, meu bem